Olha isso Aí não tem jeito né, aí vibra mesmo Os combatentes tem me pedido aqueles vídeos que eu mostro O defeito, o sintoma, o diagnóstico, o reparo e o teste sem o defeito Então vamos aproveitar essa caminhonete aqui Que está na amensão, está no jeito pra gente fazer um vídeo como esse Vibração a 50 km por hora Vou mostrar pra vocês aqui Eu vou ficar em silêncio pra ver se vocês conseguem perceber a vibração Vai lá, agora Conseguiu perceber o barulho, a vibração? Vou acelerar, diminui Agora eu vou fazer o retorno aqui Eu vou fazer o retorno aqui E a gente vai E a gente, eu vou mostrar pra vocês O barulho de rolamento que fica nessa caminhonete a 80 km por hora Ó, de novo Ó a vibração Ó, 40 50 Escuta Ou melhor, cinta Como eu sempre falo pra vocês Em vídeo, às vezes é difícil Essas sensações Esses sintomas É difícil a gente Você Escutaram aí? Até o barulho? Então É complicado, né? Eu não sei se vocês estão sentindo Mas de qualquer maneira Quando a gente fizer o teste O último teste O teste Depois do serviço pronto Acho que vai dar pra perceber Mas vamos lá de novo Agora eu vou pegar 80 Escuta o barulho de rolamento Vai Escutaram aquela rustida De rolamento Vamos voltar agora aqui de novo E vocês vão E vou novamente ficar À 50 por hora Pra que vocês Tenham noção Da vibração Rapaz, é impressionante Vibra até a sobrantelha Vai lá Começou Começou Impressionante Exatamente isso aqui Hilux 2.5 2.5 2.8 2.8 284 mil Km rodados Vamos solucionar Esta vibração À 50 por hora Uma vibração terrível Ó Novamente E essa vibração Esse rolamento Que vocês ouviram Que vocês ouviram A 80 por hora Deve ser Ao mesmo lugar A fonte Do problema Está nos dois A fonte de um É o outro Ambos são O mesmo Defeito Com dois Sintomas Diferentes Uma vibração Forte De 50 E um ruído De rolamento Alto A cima De 80 A câmera Está alinhada Balanceada Quatro pneus Novos E vamos Fazer Todo esse Diagnóstico E vocês vão Ver os Defeitos Ficou Curioso Assista Este vídeo Até o final Após a Vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala É onde é tão Falamos direto Da Gato Mecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal De quebra De desclassia O seu canal Número 1 O seu canal Nota 10 Assista o vídeo E fique fã Gostaram? Mostrando pra vocês O sintoma Na caminhonete O que é que O cliente sentiu Na dirigibilidade Do veículo Pois então Agora eu vou mostrar Pra vocês Os locais Que a gente já detectou Que são fontes Desses sintomas Alguém arrisca O que que é? Se você falou Cardan Você acertou Vamos lá Que vocês querem Vem a folga? Certamente que sim Hilux 2.5 2008 284 mil Km rodados Olha o milionário Checando o rolamento De roda ali Certo? Que milionário Mostra a folga Pra gente aqui Dá uma olhada Na folga Dessa cruzeira Senhoras e senhores Olha isso Aí não tem jeito Aí vibra mesmo Aí temos folga No cardan No rolamento Do cardan Aquele barulho De rolamento Deve estar vindo Daqui Olha só Ó Roda aí Milionário Tá vendo Que a borracha Tá ali Tá rodando Tudo indica Que até soltou O rolamento Da borracha Vamos ver Isso aí Vamos checar Isso aqui Nós desmontar Esse rolamento Do cardan E aqui na dianteira Ó Escuta o barulho E os cardan Ele roda junto Né Rodou a roda Ele roda Aí vibra Bastante Aí já estou Cruzeta Quatro cruzetas Nesse cardan Aqui Aí a pessoa Pergunta Né Então Onde tem ponto De engraxar Aqui na Railogues É um Dois Três Quatro Cinco Seis Com rolamento Aí Esse Esse cardan Aqui Já foi adaptado Tem uma Aqui seis Sete Com rolamento Que também É da marca Rei Ótimo rolamento E também Tem ponto De engraxar Mas originalmente Falando Tem cinco Quando mexe no cardan Passa a ter Mais dois Que é esse Aqui Na louva espiga E esse No rolamento Então vocês estão vendo Aí senhores Vamos ter que fazer Uma desmontagem É parte de cardan Que está O foco Da vibração Toda E claro A gente vai fazer O que? A gente vai Ficar esse cardan Fora Lavar Fazer um talento Protocolo Águia E vamos mostrar Para vocês O serviço De troca Destas peças Aqui com certeza O cliente tem cachorro Isso aqui Eu não sei O que O cachorro Não sei O que O cachorro Gosta desse plástico Ele come Que é uma beleza É esse plástico Aqui E o cabo Do ABS Esses dois Plásticos O cachorro Gosta Gosta demais Rapaz Sensacional Olha lá Vocês estão vendo Camionete Que só pergunta É tão Raíl 2.5 É boa Rapaz Ótima Olha isso aqui Esse cardan Dianteiro Tá com folga Por causa do que? Porque ele Usa bastante Atração Desse camionete Com certeza E esse cliente aqui Ele é Engenheiro E ele florestal Então eu acredito Que ele usa bastante Atração Nesses manejos Que tem que ser feito E os manejos florestal Você tem que ir lá Na floresta Onde está o negócio Lá E agarrar na orelha Nota 10 Né senhoras e senhores Então aí Rai Luquinha Incrível Essa aqui é Rai Luquinha Do trem número 3 Não falei ainda Exato senhoras e senhores Esse aqui é o filho Do Armando Armando Missace Infelizmente Nós o perdemos Esse ano Saudoso Armando Missace Faleceu esse ano Srs. senhores E aí até Falei dele no canal Coloquei a foto Do Lá na boa comunidade E aqui Tá com a minete Que era do Armando Passou para os filhos E os filhos Estão aqui com ela Olha aí Tem uma Teve um inscrito Que perguntou Por que que o Rai Lux 3.0 Não tem intercooler Eu falei Olha Eu vou dizer uma coisa Para você Porque não é 3.0 Eu acredito Que venderam Para ele Como 3.0 Aqui senhoras e senhores Tá vendo Esse que é o Moto 2.5 Aqui em cima Tem só um tubo Só tem um tubo Tá vendo Tem um tubo Aqui em cima A turbina É aqui no alto Ó A turbina É aqui no alto O escapamento É diferente Aqui Tem um Rai Lux 3.0 Aqui tem um Rai Lux 3.0 Ela tá desmontada Esperando peça Mas vocês vão ver A diferença aqui Nitidamente Aqui no motor Vamos lá Ó O intercooler Dela É aqui em cima E a turbina É lá embaixo A turbina É lá embaixo Turbina Tá lá embaixo 3.0 Turbina no alto 2.5 E claro Sem dúvida alguma O intercooler Aqui em cima E é flagrante E claro Mais um Mas para leigo Gente A gente explica Para leigo Às vezes Não entende Essas coisas Beleza É bem diferente Se estende De admissão Aqui ó Tá vendo E claro No capu O visual A 3.0 Tem um scoop No capu Scoop Essa entrada De ar aí Ó Então uma Hilux 3.0 Tem essa entrada De ar no capu Que é para justamente Resfriar Que é para justamente Resfriar O intercooler Se não Ele não Vai resfriar E a 2.5 Não tem Olha aí A Hilux 2.5 Não tem o scoop Porque afinal de contas Não tem intercooler Embaixo Então não tem necessidade Do scoop Beleza Ou A caminhonete Do inscrito Que veio ver Essa pergunta Para mim A pergunta Foi assim Netão Ele falou Betão ainda Foi no sábado Betão Minha Hilux 2.7 Não tem intercooler Por que? Ou não é 3.0 Ou isolaram O intercooler Eu não sei por que Minha Hilux 3.0 Tem que ter intercooler Todas tem Beleza Senhoras e senhores Vamos fazer o seguinte Agora Vamos acompanhar Aqui Vamos fazer o orçamento Para o cliente Ele autorizando A gente segue Com a execução Do serviço Aqui Vocês vão ver O problema Então Vibração Nessa quilometragem Que vocês viram aí Mais ruído De rolamento Pode estar Solucionado Pode estar relacionado A cardan Enquanto isso Na sala de justiça Esta sala de justiça É top demais Não é não Senhoras e senhores Vejam só Os restos mortais Das caminhonetes É aqui Que as peças De uma caminhonete Inicia O seu trajeto Pelo rio Aqueronte Onde o barqueiro Caronte Leva essas peças Para o seu Destino final Aqueronte É o rio da morte Onde as peças Morrem E vão Senhoras e senhores Então é aqui Que o barqueiro Caronte Carrega as peças No barco dele E leva Para o ferroelho Do mundo Das caminhonetes Olha só Muito bem Está aqui O cardan O cardan Foi removido Olha lá A limpeza Que já foi feita Aqui É o O alojamento Do cardan O berço Do cardan É Do rolamento É aqui As cruzetas Que serão trocadas Já estão Devidamente Desmontadas Já estão aqui Olha o rolamento Aqui que eu vou dar Para vocês Senhoras e senhores Certo Então vamos colocar Um rolamento Novo Vamos colocar Cruzetas Novas Depois lavar E pintar Todo o cardan Um serviço De troca de rolamento E cruzeta Existem vários No canal Eu vou deixar Os cards Em cima Vou deixar os cards Com os rolamentos De cruzeta E troca de rolamento Em cima Neste vídeo Em especial Aqui agora Tem a troca De um rolamento De cardan Ou melhor Ter um serviço Completo de cardan Neste vídeo Que eu apontei Naquele momento Ali Você vai ver Que o card Deve estar por aí O card fica Acho que uns 5 segundos Mais ou menos Então temos ali Uma Um serviço completo E no Durante o vídeo Dos cards Vocês vão ver Outras situações De vibração Em caminhonete Que era a cruzeta Beleza Com troca de cruzeta E tudo Portanto E se o card Não aparece A culpa não é minha A culpa é do YouTube Do YouTube Ele que não coloca O card Eu coloco Se ele coloca Ou você está vendo Pelo celular Que às vezes não aparece Ou o navegador Que você está assistindo No computador Também Às vezes não aparece Enfim Beleza Tem que ver isso aí Aqui estão fazendo Um serviço Na estradinha Diogo E Messias Agarrado Na orelha Que foi aqui Meu filho O que vai ser No tanque Ali Vai trocar A bomba De combustível E revisão Águia Beleza Então Trocar bomba De combustível Netão Não lavou Netão Ele sabe Quem que Esse Essa estradinha Aqui É do Ronaldo O nosso técnico Já aconteceu Nada Ele ia dar Um talento Na trovoada Para mim Até hoje Não conseguiu Então Temos que Temos que Fazer Agarrar na orelha Fazer o serviço Porque ele tem que voltar Para os mundos Ele é assistente Fazenda Nas máquinas Então Estamos agarrando Na orelha Beleza Então é isso aí Tudo da vida É a confiança Não é mesmo A gente levantou A caminhonete No elevador Levantou No elevador Acho que é uma redundância Desnecessária Deixa eu ver Erguemos lá Ao colocar A caminhonete No elevador Para fazer A avaliação Do Da vibração Descobriu-se Vibração No cardan No rolamento E Também Algumas peças De suspensão Que demandam Sua troca Por exemplo Essa coifa Aqui Do semieixo Olha como Está bem rasgada Uma bieleta Também Está furada Como eu disse Para vocês Que vem de longa data E a gente Tem esse padrão De toda vez que a caminhonete Vem aqui A gente faz Pente fino Ele já autorizou A venda A venda Já autorizou A troca Estamos fazendo aqui Realizando a troca Dessas peças De suspensão Beleza Então é isso Então é isso Então é isso Então é isso Estamos aqui Engarrados na orelha O tanque Dessa estradinha Vocês viram A cor que ele estava Quando foi removido E a maneira Que a gente faz o serviço Lavagem externa Módulo removido Vai trocar tudo Vai trocar tudo Vai trocar tudo 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 Porque está quebrada a tampa Está com problema na bomba Está com problema na boia Aí você vai trocando Está amarrado Olha lá Já está amarrado Então a relação Custo-benefício É sempre melhor Trocar Esse módulo completo Já E aqui Na sala De justiça Enquanto isso Na sala De justiça Milionário Garrado Na orelha Olha que categoria Olha a habilidade Olha que destreza De movimentos Veja que ele segura O cardan com a mão Com a outra Ele pressiona A cruzeta É muita habilidade E agora ele vai colocar Até uma porca Não Aqui Olha o profissionalismo Olha o nível Olha o nível Vai colocar a porca ali Para apoiar Aí segura Com o próprio cardan A porca Aquilo está longe aqui Aí pressiona Olha lá E aí E aí encaixa a cruzeta Olha aí Que profissionalismo Esse olha Senhor Esse é o milionário Mister Hilux Sensacional Não é mesmo Sensacional Então é isso aí Essa caminhonete aqui Ela tem o vídeo dela Mas esquece Esse vídeo vai antes daqui Então deixa pra lá Esse tem o vídeo Completo dessa caminhonete Interessante Beleza Então é isso aí Então vamos fazer parte Suspensão Dessa caminhonete Ileta Coifa Puxa Pivô E mais uns outros itens Tranquilo Nota 10 Vou resumir em uma palavra Nota 10 Como não poder deixar de ser Serviço de suspensão É necessário Encerrar no alinhamento Não é mesmo Senhor e senhores E aqui está ele mesmo Pequeno samurai Garrou lá Garrou lá na orelha Garrou lá na orelha Garrou lá na orelha Olha lá Pequeno samurai Então você não falou Que ensinar Centralizar o volante Falei Vou falei E um dia ensinarei Olha aí Buxa de bandeja nova Terminal Pivô superior Desse lado aqui a coifa Olha o cardan Olha o cardan Aquelas peças que se viram com folga no começo E vou resumir com duas palavras Parabéns Que beleza né Graxa azul Graxa azul Olha aí Cardan dianteiro Show de bola né Vamos finalizar Com o alinhamento Bieleta Pessoal que é leigo O que você está vendo de novo aí na tela É peça nova de suspensão Bieleta Pessoal Que as vezes eu estou falando assim no vídeo O pessoal fala Não Mas o que é isso É isso aqui Essa peça E vamos E focar claro No teste agora Pós serviço né Acaba de alinhar aqui Vamos dar a volta dela agora Vai fazer aquele mesmo trajeto No mesmo local Eu vou mostrar o comportamento agora Após esse serviço Show de bola E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Como eu disse pra vocês, essa camionete foi do nosso finado Armando Bissassi e ele não deixava tirar os adesivos velhos da oficina. Perceberam isso? Ó, aqui tem um adesivo que eu nem me lembro o ano, mas dá pra ver o águia, assistência técnica, na época era Toyota e Mitsubishi, tá vendo? Aí colocamos um mais recente, ó, um pouco diferente, agora eu coloquei o novo aqui agora, ó, como ele não gostava de tirar, não vou tirar não. Vou deixar os três adesivos aí, beleza? Nota 10, né? Aí, ó, essa camionete tem mais de... Era 2008, desde de zero você trabalha com ela aqui. Olha aí, ó, 2.5, 284 mil km. Você já comprou o serviço aí, ó, lá, o milionário fazendo a babá de águia. Vamos testar daqui a pouco. Acabando a babá de águia, nós vamos testar ela lá, encerrar vendo a parte da vibração. Muito bem, senhoras e senhores, já estamos a 50 por hora, já estamos a 50 por hora e a camionete deu uma alisada daquela só. Ó, 50 por hora. Pelo sol você tá vendo, aquele primeiro teste foi de manhã, aí realizamos o serviço, alinhamento, balanceamento, não, alinhamento. E aqui tá aí, ó. Vou reduzir um pouco. Vamos lá de novo, ó, 50. Ó. Bom, eu não sei se no vídeo vai dar pra você perceber a vibração. Vou fazer como de manhã, vou ficar quieto. Só que agora eu tenho que retornar ali já. Vamos de novo. Vamos retornar. Vamos lá, vou deixar vocês ouvindo. Ou melhor, tentando sentir a não vibração. Já tô a 50 por hora e olha só. Vamos retornar novamente aqui Vamos fazer aquele teste Do 80 por hora Lembra que tinha um barulhão de rolamento a 80 por hora Então vamos testar agora Isso aqui agora Senhoras e senhores Vamos ver esse barulho 80 por hora, como que ele fica Vamos testar agora Bom, eu espero que tenha dado Para vocês captarem os sintomas Antes e depois Senão eu vou estar aqui falando sozinho Acabei de pensar isso aqui agora Olha, rapaz, se eles não tiverem percebendo Do vídeo, o que adianta a gente estar falando aqui Mas está aqui o Lebrão, ele acabou de falar Fala aí, pai Chique o teste aqui Desapareceu todas O ruído e problemas que tinha no início Quando ela chegou aqui E está rodando macia Macia igual Parta de dentro Parta de dentro Parta colina Fazer a proposta Da onde você tirou essa aí, vai Mas igual a pata de dentro Saiu Você foi buscar lá Lá Ligeiro, rapaz Para não deixar Sem comentário Tá, tá bom Então é isso aí, senhoras e senhores Muito bem, senhoras e senhores Finalizando o serviço Vocês viram A gente está olhando aqui agora Ainda não está na hora de trocar o óleo Mas devido a muita poeira Vamos fazer uma cortezinha aqui Vamos checar esse filo de cabine Vamos trocar o filo de cabine, né? Eu vou trocar o filo de cabine Baba de águia Veículo testado é aprovado Agora tem três adesivos aí É cliente, hein? Ó, dois adesivos aqui E um aqui, ó Dá pra ver, né? Tá ela, né? Parou o sintoma da vibração Parou tudo Show de bola, hein? Sensacional, não é mesmo? Ah Deixa eu falar pra você o seguinte aqui Um scoop no Capu Não prova Que é caminete 3.0 Verdade Eu sei um monte de mal-vindo Vai falar isso Qualquer um pode colocar um Capu de 3.0 no 2.5 Ou colocar só o scoop em cima Claro, verdade Pode mesmo Mas eu estou mostrando pra vocês O que é uma caminete original Eu não posso ficar aqui É, é, é Como é que é a palavra? Pra ir? Ele ou cubrando? Não Como é que é? Eu posso ficar aqui ponderando Ficar ponderando O que uma pessoa vai fazer De equipação Ou equipar ou não equipar uma caminete Eu não vou ficar aqui ponderando sobre isso Cada maluco Que equipe o carro Eu vou ponderar aqui As milhares de maluquices Que a gente pode fazer Com a caminete Não vou Abre essa caminete aqui, pai Olha essa aqui Essa aqui As três ponderam aqui Vou mostrar pra vocês Olha o scoop do capu Olha o intercooler Vou mostrar isso que está montado Esse aqui vai ser entregue Olha só que a caminetaça Presença Abre o capu aqui Então eu não posso ficar pensando O que que os O que que a pessoa faz Não Dá pra pôr a caminete Dá Mas eu estou ensinando pra vocês O que é uma caminete original Gente O combatente Os combatentes sim Agora os mal-vindos Não importa o que você fale Que eles vão pegar E vão Sem prestar um jeitinho De criticar Então, seus senhores Olha lá Olha aqui, piaga Chou Luiz Mulher Maravilha Milionário Todo mundo garrado na orelha Rapaz, está abrindo até o capu já Aí garram na orelha, hein Aqui, ó Esse é um 3.0 O tamanho do bicho Dá até dó comparar Um 2.5 Se você comprar uma caminhonete Como 3.0 E ela não tiver Esse visual no motor Fuja Caparam a caminhonete Caparam Olha só Olha o tamanhão Do baita aqui Do intercooler Olha o tamanho dele Vocês estão vendo? E a turbina Como eu falei No começo do vídeo Tem que ser lá embaixo Que fique claro A diferença Entre esses dois motores Aqui Nota 10, né Portanto, seus senhores É esse aí Esse aqui está montado Dessa maneira Ah, agora eu entendi Agora eu saquei E assim Nós terminamos Mais um vídeo Do BDA O seu canal de caminhonetes Classe A Faz tempo que eu não encerro o vídeo Por lá de fora Eu vou lá do outro lado Para filmar a oficina O que eu estou achando agora Olha como é que ficou a oficina Vamos olhar de frente aqui Como é que está Vamos ver hoje Olha lá Trovoada Carro de cliente Garboza Dois estradinhas ali Já fez revisão Olha lá Estou pintando O distintivo novo No canal ali O novo Só BDA 4x4 Nota 10 É isso aí É isso aí, né Essa faixada é top, né Olha lá Desta maneira Encerramos um vídeo do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço